A belezinha! Uma... Uma... Uuuh! E a família do Skodobô família do Skodobô hoje, ó! Família do Skodobô, hoje! Caralho! Lá ele foi longe ainda, né? Foi longe, hein? Tá pelo reto Assim É um tamanho, cara É um tamanho É um tamanho É um tamanho Ó Tu trocou a isca? Tu trocou? Não, trocou não Deixa eu pegar um grande aqui Ah não, essa aqui eu trocou Olha 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 Esse é maior Esse aqui é maior Maior tudo isso Tá tão lindo, mano Tá tão lindo, mano Tô 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 Tô